Fala aí rapaziada, tinha um Gomes na voz, chegando para vocês com mais um vídeo rapaziada Estando mostrando para você meu trinca-ferro, esse é outro trinca-ferro rapaziada que eu comprei Um eu comprei rapaziada, veio de Minas Gerais mano, esse eu não sei de onde veio rapaziada Comprei de um amigo, certo? Passarinho chegou ontem, já foi vermifugado, já está em outra gaiola A gaiola dele que ele veio está ali, essa é uma gaiola de passeio, já está higienizada, entendeu? Rapaziada, o passeio está meio arisco por causa do celular, é um pássaro manso Rapaziada, quero mostrar para vocês mano, que esse trinca-ferro é um trinca-ferro escuro mano Trinca-ferro bem negro mano, só as costas verdes, mas ele é bem escuro É um trinca-ferro novo, muito novo rapaziada Ele está, não sei se é muda de pena, algum repasse, bem na cabeça ali rapaziada Está chegando mais perto, não sei se está vendo rapaziada Um trinca-ferro escuro mano, não é meio puladorzinho rapaziada por causa do celular aí Bom dia, eu sou Chico Boi, está cantando rapaziada do trinca-ferro Agora estou com dois, tem outro ali rapaziada, meu outro ali também está cantando Então optei para tirar ele daquela gaiola, é uma gaiola grande, tirei, porque o passeio está meio pulador Acabei colocando aqui, então só uma curiosidade de mostrar para vocês, ver me foguei rapaziada Que eu falo isso rapaziada, o passeio chegou em casa, primeiro procedimento, uma gaiola higienizada Tipo assim rapaziada, vou comprar um bichar, já estava em vista para comprar esse bichar O rapaz falou para mim, ótimo, tem um bicharro aqui tal tal, primeiro, o que eu fiz, já separei uma gaiola Higienizei rapaziada da gaiola, que é essa aí que vocês estão vendo, higienizei, inclusive tem até uma foto dela aí no YouTube Higienizei ela, higienizei, já deixei preparado o remédio de vermifugo, beleza, o passarinho chegou aqui Já coloquei nessa gaiola higienizada, vermifuguei o pássaro, só não dei banho nele ainda rapaziada Com vinagre de maçã, porque está frio mano em São Paulo, mudou o tempo geral mesmo, entendeu, então está frio Então o procedimento é esse, higienizei a gaiola, coloquei o remédio de vermifugo ontem para ele, quando ele chegou rapaziada Aí olha como já está, o remédio de vermifugo dura 72 horas na água, certo, são 3 dias rapaziada Não precisa estar mudando o remédio, você só vai ver se ele não fez fezes, se não tem sujeira Se não tiver rapaziada, você só dá uma chacoalhadinha, deixa o remédio para ele beber, certo Rapaziada, procedimento que eu faço com o trincaferro aqui, que eu gosto de fazer e dá muito resultado Aqui rapaziada, não chama muito perto porque ele está meipulador Isso aqui é um potinho com alpiche rapaziada, alpiche liso Para que? Para o pássaro rapaziada, não dá pivite mano, ajuda muito E o pássaro come bastante, além de não dar pivite porque ele vai se movimentar bastante o bico O que acontece? Ele também emagrece, não engorda muito, porque ele gosta muito de alpiche mano Trincaferro, para quem não sabe, está aí Rapaziada, eu gosto de dar nutrópica para o meu pássaro, certo, mas eu estou dando sementeira para ele Porque já veio assim, com sementeira, né, aí ó Esses potinhos, tudo que eu comprei rapaziada, comprei potinho novo, tudo higienizadinho, limpinho, certo Não usei nada da Alta Gaiola, a Alta Gaiola está até ali, aí ó, Tenebro Tem Tenebro aí para ele, alimentação é essa Só o fundo dessa galera rapaziada, ele está meio enferrujadinho aí, eu vou dar uma pintadinha Mas isso aí, quem gostou já vai deixando um like, se inscrevendo no canal Isso é um manejo rapaziada, esse trincaferro é escuro mano Eu vou estar daqui a pouco pausando e chegando no meu outro trincaferro para vocês verem mano, a cor Ele é escuro mano, esse trincaferro é muito lindo mano, muito lindo mesmo E ele é um filhotão mano, e o outro também é um filhotão Olha o tamanho do bico desse pássaro, ele é muito grande mano, muito grande, muito diferente Rapaziada, a mistura é essa daqui ó, que eu estou dando ó, sementeira, olha que lindo Rapaziada, o que acontece, ele até pega, mas essas pequenininhas aqui ó, vermelha Essas amarelinhas aqui ó, bem amarelinhas mesmo, que não é no trópico, que é tudo uma química Eles não pegam rapaziada, joga fora O que eu estou fazendo, eu estou dando esse daqui por enquanto fornecendo Mas já coloquei um pouco de no trópico, entendeu, que está ali, a no trópico rapaziada Tem até aqui ó, gavetinha da bagunça aqui ó, dos passarinhos Ó, esse aqui é no trópico rapaziada, para quem não conhece No trópico é natural aí ó, essa, o passarinho, se ele pegar rapaziada Nossa, isso não fez É caro rapaziada, mas ele não desperdiça nada, come tudo rapaziada Você vai pagar um pouquinho mais caro do que essa, bem mais caro né Mas só que isso daqui desperdiça muito, isso aqui ó, joga tudo fora rapaziada Então, não compensa Desculpa, comprar esse cartão, não sei o que fala Comprar girassol Comprar essas coisas, colocar nessa daqui também para ele Mas só isso aqui rapaziada, nossa no trópico é muito bom mano Mano, ela é, não é fazendo propaganda mano, mas ela é bem balanceada, muito bom O pássaro adora Aí o coleira neguinho matando ali rapaziada, doido para sair mano, doido Está no voador ali, não tem como eu puxar ele, está um frio mano Prometi para vocês que ia fazer o vídeo ó, ele cantando Fazer um vídeo, mas não deu para fazer o vídeo, entendeu Vou estar fazendo aí logo mais, vocês vão ver Olha a fêmea de coleira aqui, criadeira que eu comprei Tem um vídeo dela no canal também aí, certo Olha que fêmea linda rapaziada Aí, essa aqui é uma fêmea de gola Já está tudo no esqueminha aqui rapaziada A reprodução, já coloquei linha em tudo aí, mas não estou mexendo com isso O passarinho está aí, vou dar uma limpadinha aí O passarinho está pegando a mistura ali, tudo para fora mano, dá uma raiva disso Mas já já vou fazer um manejinho com ela Virar para cá para ver se eles conseguem pegar Trinca-ferro bem escuro rapaziada, lindo mano, lindo 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 Está aí, agora eu tenho dois trinca-ferro, bom dia Sushi Kuboy Esse daqui já tem muita gente de olho Já veio uns dois caras perguntar para mim desse trinca-ferro Entendeu, já quer pegar de mim Está aí rapaziada Isso é uma curiosidade para vocês Vai deixando um like, inscrevendo no canal Primeiro tratamento é esse rapaziada Passarinho chegou na sua casa, tem que higienizar rapaziada Uma gaiola, separar uma gaiola Não pega a gaiola já do cara Porque se o passarinho, você não sabe de onde que vem Entendeu, se o passarinho Tiver doente, tiver alguma bactéria na gaiola Vai passar para o seu plantel inteiro Então você tem que higienizar sim a gaiola Tem que deixar uma gaiola já preparada Para você estar pegando a ave aí Chegou em casa, vermifugou Mesmo que outra pessoa já tenha vermifugado Se você perguntar ao cara, foi que vermifugou, ótimo Se você perguntou ao cara, foi que vermifugou, não sei Chegou aqui, mano, não faz mal Vermifuga sua ave Vermifuga ela para não Olha, está vendo, agora já está bem mais manso Vermifuga ela para não dar problema rapaziada Futuramente Olha lá, ele é bem escuro rapaziada Ele não tem nem a marca, mano, embaixo Tem que ficar ferro escuro, mano Queria que ele virasse aqui, rapaziada Que a celular é embaçada Olha lá Bem escuro mesmo o passarinho Olha o tamanho do bico desse passarinho Entendeu Dizem que é pantaneiro, rapaziada Picharro pantaneiro, olha lá É isso aí, meus amigos Já vou colocar ele ali no cantinho dele Já coloquei o paninho aí Passa para ficar aqui na minha cozinha Né Aqui na sala Vou pôr ali naquele prego Né Para não fazer sujeiro Coloquei a capinha Olha lá Olha que passou bonito rapaziada Foca no bicho Olha lá Bem escuro Está vendo rapaziada O peito dele Eu vou chamar no zoom Para vocês verem Olha o peito dele Não dá para ver muito, mano Ele é cinzão Bem escuro Marronzão, entendeu Olha lá Olha o tamanho desse passarinho E o neguinho dando encanto lá Tome encanto, neguinho Quer sair no vídeo, mano Escutou minha voz, velho Esses passarinhos que é tudo Já sabem que eu vou cuidar Quer passear Aí começa Aí, está vendo Ele é bem escuro, rapaziada Passarinho manso Lindo Vou focar no meu outro ali Deixa o like, rapaziada Se inscreve no canal, rapaziada Quem puder compartilhar, mano Vamos compartilhar, entendeu Vamos crescer o canal aí Certo Que Deus venha abençoar todos nós Nossos pássaros Rapaziada Vou estar deixando nesse vídeo aqui O link do meu canal Do meu canal não Opa Vou estar deixando o link do meu grupo No WhatsApp de manejo Quem quiser entrar lá, rapaziada Tem pouca pessoa É 20 pessoas Não tem pornografia Não tem vídeos engraçados Não tem religião Não tem nada É só sobre pássaro, entendeu Então vamos lá Quem quiser entrar lá, entendeu Vai trocar ideia pessoalmente comigo Com meus amigos, certo Tem bastante gente lá Tudo selecionado, rapaziada Estou esperando vocês lá Vou estar agora pausando aqui Mostrando o outro Encaferro pra vocês Verem a cor Como é diferente, rapaziada Beleza Deixa no comentário Que vocês acham aí Do pássaro aí Se é pantaneiro Se não é, entendeu Mutação não é, rapaziada Isso aí eu sei que não é Mas é um pássaro Bem escuro, rapaziada É um pássaro escuro Olha lá Beleza Vou chegar ali Aí, rapaziada Esse aqui é meu tutrinca Olha como ele já está manso Tá vendo como ele é branco Olha lá Ele é bem cinzentado Entendeu Olha lá a diferença Está mansinho Cantando bem, rapaziada Cantando aqui, mano Dentro de casa Minha cama está aqui É onde eu durmo E o pássaro aqui Aí, aí coloquei esse paninho também Tive que comprar o TNT Porque está fazendo muita sujeira Cai aqui no meu PS3 Que eu jogo um GTA online Na TV, entendeu Aí, ó Olha o trincafé Manso Aquele potinho ali É alcone, rapaziada Eu estou colocando Alcone não Nutrópico, entendeu Estou colocando Alpiche aqui embaixo Entendeu Para ele Junto com a sementeira também Ali é Nutrópico Ele pega de vez em quando Entendeu Olha o neguinho Querendo sair no vídeo Está aqui, rapaziada Olha o tamanho Do voadorzão do bicho Olha lá, rapaziada Coisa linda de papai O voadorzão Certo Não canta aí, pai Canta, meu filho Está ali, ó E o Maquininha está colado Ele está indo lá Para arrumar briga com o Maquininha, mano O bicho é folgado, velho Olha lá Olha aí, rapaziada Vai deixando um like Inscrevendo no canal Certo Olha lá Não canta, meu filho Agora você não quer cantar, né Sai daqui Ele começa a cantar Vai ter mais vídeos novos aí, rapaziada Ali é o trincafé Arrumaçadorzinho lindo Olha o meu bebezão Aqui, meus amigos Meu pardinho Bebezão Está aqui Olha o coleira do meu filho Quase pronto, rapaziada Coloquei aqui fora O nome desse coleira Vai ser pose, mano Porque o bicho não sai dessas poses Aí em São Paulo Fechou o tempo Pardinho aí Demorou, meus amigos Olha a gaiola que veio o trinca aí Você é doido? Olha a gaiola Está aí jogada aí Eu acho que vou quebrar Será que eu vou fazer? Está aí, ó Demorou, rapaziada? Deixa um like Esse foi o vídeo Olha lá Olha que trinca bonito, rapaziada Esse é o bebezão do pai também Cantando bem, rapaziada Beleza? Tamo junto E é nóis E fui